As oportunidades aqui explodiram e tudo em 5, 6 anos para cá. A nossa atividade principal é o plantio de soja. As terras eram muito boas, tinha uns colegas e tudo que já plantavam também, a gente se inspirou e entrou no ramo. É uma região privilegiada, está próximo do porto Itaqui, que é o maior porto de exportação de soja do Brasil. É muito bom o regime de chuvas, é muito bem estabelecido. Todos os anos as produções aqui são excelentes. Antes a nossa região era vista como região de desmate. O que o Banco da Amazônia fez para que preserve o meio ambiente foi liberando crédito para a gente estar investindo em tudo em pastagem degradada, fazer calcário, fósforo, transformar essas áreas que estão pouco produzindo em áreas bastante produtivas. É gerando emprego e renda para que as pessoas não vão explorar floresta, desmatar. O insumo principal hoje no agronegócio é o crédito. A vantagem que eu achei no Banco da Amazônia foi que tanto a equipe técnica como a equipe comercial atenderam a gente em uma prontidão muito boa. O custeio que o Banco da Amazônia vem arrumando para a gente, tudo vem nos atendendo e nos ajudando a fomentar a nossa atividade. Esse ano que foi um ano atípico, ano de 2020, muito se diz, o agro não para. E graças a Deus o Banco da Amazônia também não parou. O pessoal do Banco da Amazônia conseguiu trabalhar, conseguiu liberar o recurso da gente e a gente conseguiu estar tocando a nossa lavoura. A gente investiu, começou, apanhou muito, mas aprendeu e foi seguindo. E graças a Deus foi dando certo e tudo aqui estamos, crescendo cada vez mais. Legenda Adriana Zanotto